Música O secretário de Previdência, Marcelo Caetano, explicou como vai funcionar a adoção da idade mínima para a aposentadoria. Foi durante participação no programa Por Dentro do Governo. O Brasil é um dos únicos países do mundo em que não há uma idade mínima para as pessoas se aposentarem. E a reforma da Previdência estabelece uma idade mínima para a aposentadoria. Mas veja, a idade mínima para a aposentadoria que passa a valer no Brasil após a promulgação da emenda constitucional são de 55 anos para homens e 53 anos para as mulheres. Isso só vai sofrer um aumento em 2020, que seria de 56 anos para homens e 54 anos para as mulheres. Só fecha totalmente o ciclo de transição em 2038, que aí sim, que é onde se observarão as idades de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Música 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 Legenda Adriana Zanotto